Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, doutor Jóia? Tudo bom, doutor Jóia? Bem, graças a Deus. Igor, Marcelo. Marcelo, fica à vontade. Aqui a gente é uma empresa de médicos que ganhou certos anos aqui no município. E acredito que a gente já começa, já se não volta, sexta-feira dia primeiro. Eu peguei todas as situações, não só de médicos, mas do fundado da área de saúde do município, que a gente ganhou. E eu digo que você tem um vínculo com o município. É, eu sou convulsado. Com o estado, né? Isso. De 40 horas. Isso. Então, o que acontece? A sua escala hoje é terça, terça, sexta e sábado. Isso. Como eu já conheci com a secretária, algumas modificações a gente vai fazer na escala. É, querendo permanecer você terça e sexta. Estou numa reunião, não é só? Estou numa reunião, doutor? Qual lugar que você vai fazer? Não, doutor. Terça e sexta e já vem outro médico no sábado. Mas qual o motivo dessa prova? Não, o motivo é porque a gente ganhou certos anos, a gente ganhou o método da cooperativa, da empresa. Entendeu? É. E teve um problemazinho também das suas 40 horas, que você vai ver essa questão com a administração do município, Secretaria da Administração, né? Como assim, 40 horas? Não, porque é o seguinte, hoje você recebe três plantões, no caso, da semana, não é e mais sua carreira de 40 horas, deixa eu te explicar, é assim, eu tenho uma decisão de minar, certo? que me dar o direito de receber um salário básico, certo? E essas 40 horas são inclusas nesses plantões que eu dou, não sou eu que estou lhe dizendo isso, não é a secretária, não é o prefeito, não é a decisão de minar. Inclusive, eu vou conversar com o prefeito já, começo do ano, o que é que ele pretende fazer? Porque tem essa história de retirar o salário básico, eu tenho que retirar. O que é que a gente faz na decisão judicial? A gente cumpre ou descumpre? Eu descumpro, eu, eu descumpro, porque eu estou dentro da legalidade, perfeito, entendeu? Porque eu vou descumprir, porque você vai receber referente ao seu plantão, a questão de ser concursado do município, não da empresa, entendeu? Então, assim, às 40 horas, você vai receber, você vai receber, sempre que assim, a gente vai receber, eu acho que é meio e pouco, cara, não existe, não existe uma situação. Mas, às 40 horas, você, pessoa física, com município, não tem nada a ver. Aqui, são 30 dias um plantão, um mês, não é isso? Então, assim, a gente tem uma escala de 5, 10, 8 metros, não sei, vamos lá, fechou? As 40, 30 plantões, então, eu vou receber pelos 30 plantões e se você tirar 20 plantões, pela minha empresa, você vai receber os 20 plantões. Eu não quero saber das suas 40 horas, entendeu? Então, deixa eu entender, quer dizer que você vai tirar o meu pagamento da Prefeitura, que eu sou efetivo, vai colocar pela sua empresa. Não, os 40 horas continuam com o município. Não, não, não estou falando das 40 horas. Não, não, mas é assim, qual o seu salário hoje, no município? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, quem é que vai me pagar os plantões? A empresa. Isso. Então, não vai ser mais a Prefeitura. A Prefeitura, ela fez um certão listatório, onde uma empresa ganhou, ela terceirizou o serviço de plantões médicos. Ou seja, se você dava 3 plantões por semana, você dava 12 por mês com a Prefeitura. Esses plantões, quem vai pagar é a empresa. Se o senhor tiver interesse, o senhor fica terça e sexta conosco, com a empresa. Permanece. Permanece. Agora, me diga só, por que ficar na sexta e não no sábado? Não foi me dado nem a sua opção de escolha. Não, porque é o seguinte, que é o correto, assim, sempre quando eu chego no município, o município não tem nenhum vínculo com o médico. Assim, o Prefeito, ele é bem, muitos dizem, igual, você ganhou, então, tira em enfermeiro, tira em técnico, não tem nem esse apadrinhamento. Entendeu? Então, assim, deixa bem a vontade. Eu tenho esse caso optado de domina do médico médico aqui. Vou permanecer mais 90% dos médicos. Eu acho que vou tirar só o sábado, né? Vai tirar o sábado e ver a situação, porque tem o doutor Danilo, que também vai ficar dando plantão aqui, né? Mais para os dias. Então, assim, eu pedi até, sei se eu não estou aqui, mas eu peço até amanhã, eu pedi até solicitei a escala para poder ver essa situação. Se você virar 20 plantões, vai receber pela empresa. Em dia, a Prefeitura pagou em dia, na mesma hora, se pagar de manhã deitado, está na conta. Então, assim, permanece a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar a assessoria jurídica, lá, do sim médico, para avaliar essa situação lá, certo? Porque eu acho, na minha opinião, que não seria correto. Porque eu não sou, eu não tenho nenhum vínculo com a empresa de vocês. Isso, isso. A prioridade, a primazia dos plantões é para o profissional efetivo e a função da empresa é complementar o quadro dos profissionais efetivos. Então, nós temos dois profissionais efetivos aqui. Nós temos eu de médico e temos o enfermeiro. O seu concurso foi para o hospital? Não. Por favor, eu fui direcionado para o hospital. Quarenta horas? Quarenta horas. Dez anos, não só. Quarenta horas. Onze anos. Onze anos. Mais quarenta horas. Quarenta horas. Mas o plantão é vinte e quatro. Sim. Como é que você fecha esses quarenta? Pronto, existe uma legalidade porque eu deveria estar recebendo essas oito horas a cinquenta por cento do valor da carga horária, que nunca passa, mais cinquenta por cento do valor que é pago pela hora normal. Isso desde 2019. Mas eu não questionei isso. E a minha função de estar aqui, só um minutinho, a minha função de estar aqui é para me dar quase, eu já dei plantão aqui final de ano, não tinha médico para dar conta. Eu não cobrir, tapio buraco. Quando faltava médico aqui, inclusive nessa gestão já tapio buraco, dia primeiro de dezembro, primeiro de janeiro, que não tinha médico para dar plantão, eu peguei no plantão, porque não tinha médico, ia ficar sem médico. E Berson perreava, perreava, que nem ia ter médico, eu cobria esse cara. Não, claro, claro. Então, a questão da dois, da três, era para ajudar. Nossa. A funcionária justamente é essa. Porque assim, a gente tem muito, a gente tem mais cara, a gente tem médico. No momento que falta, inclusive eu mandei um médico aqui sem nem, pela amizade, entendeu? Mandei um médico, já vai para cá. Então, o que acontece? No momento que a gente não serve, então, obrigação, tirar a obrigação do nome, sim, empresa. Então, a empresa tem essa flexibilidade de pagar a vista, entendeu? O plantão dobrado final do ano, entendeu? Então, assim, a gente tem essa flexibilidade, né? É assim, a situação da determinação judicial do senhor, eu não apreciei para me ter, mas eu acredito que seja em cima do vínculo do senhor com o município médico estatutário, entendeu? Então, a gente precisa ver essa situação, dessa determinação judicial e o senhor procurar o município para ver como é que vai ficar a situação do vínculo estatutário do senhor lá. É da hora. Só que o vínculo de plantonista não vai ser mais com a prefeitura, vai ser com o município, com a empresa. Se o senhor tiver interesse, entendeu? Eu não leio o que me interessa, quer dizer, é o seguinte, como eu estou lhe falando, existe uma determinação judicial, a prefeitura desde 2010, ela tenta separar plantão e efetividade, não existe. A juíza do município da Comarca, ela tem conhecimento da situação, ela sabe que eu sou plantonista estatutário, eu não sou plantonista eventual. A minha carga horária do plantão, eu dou aqui no hospital, não existe essa determinação judicial. Então, essa determinação judicial que o senhor tem, o senhor já foi transformado como médico plantonista estatutário. Não, eu sou desde 2010, eu sou médico plantonista estatutário, mas não existe esse vínculo em 40 horas. Não existe, eu dou minhas 40 horas, desculpa, para eu te explicar, não é que eu tenha que dar 40 horas por fora do meu plantão, não. Já existe, como eu estou lhe falando, já se passaram por aqui, três juízes. Eu tenho causas, ganhas e transitários julgados aqui na prefeitura, com a prefeitura. Certo. Certo. Que não tem um recurso, inclusive, até precatório em mim, certo? Deixa eu lhe explicar. Não existe 40 horas e plantão. Não é 12 vínculos. Não. Você vai vender alguém. Minhas 40 horas, está disponível em cruzado no plantão. O senhor tira, vamos dizer, como se fosse 12 plantões. Inclusive, a gestão passada e agora, a gestão Pipex, comentário que irá do salário básico, dizendo que eu estava vendo 40 horas de graça, que uma carga é coragem. A juíza, como eu eliminar, não pode reduzir nada do contrato. O que eu vi é o seguinte, realmente, não pode reduzir nada do contrato. O procurador tem conhecimento disso. Mas, o prefeito tem conhecimento disso. Tudo que for disso aqui, tudo que for disso aqui, está entendendo? É tudo transformado aqui. Isso daqui não existe. Isso daqui, os plantões, se você tirar, você vai ser até com a pessoa da prefeitura, você pode tirar 12, 16 plantões, você vai receber por um plantão. Está certo, correto, você está certo. Mas, essa questão de 40 horas que eu vejo, é que está como se fosse o seguinte, você está recebendo 40 horas dentro dos plantões. Entendeu? Você está recebendo um plantão de 24, hoje. Entendeu? Você está recebendo um plantão de 24, mais 40 horas. Então, eu estou vendo essas 40 horas. Deu? Não, não. Eu não cheguei. Estou sendo sincero, doutor. Me desculpe. Entendeu? Eu não estou vendo essas 40 horas, como se lhe pagando e não se cumprindo. Eu não estou vendo. Eu estou vendo os 12 plantões. Concorda? Entendi. Essa é a questão jurídica. Essa é a questão que eu tenho eliminado, dizendo que não pode se reduzir, que eu tenho direito a isso. Entendeu? Então, isso que você está me contando, gestões anteriores, desde 2010, que eu estou contando, que eu ganhei, 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 ganhei e até hoje eu ganho. Até porque, como eu já me disse, estão eliminados no ano passado, dizendo que isso daqui não existe nenhuma realidade. E como eu estou falando, vou repetir mais uma vez para que vocês possam entender. Eu não sou contratado da prefeitura. Eu tenho um vínculo de plantão com a prefeitura. Você está me dizendo que vai quebrar esse vínculo que eu tenho de plantão com a prefeitura. Eu repito que, novamente, isso não é o correto. Deixa eu te dizer isso. Inclusive, já tem uma orientação do setor jurídico do CIMED, colocando isso bem claro. Olha, doutor, a prioridade, a primazia do profissional efetivo. A empresa vai complementar o plato que está em aberto. Aí você entra e diz que eu não tenho vínculo nenhum de plantão com a prefeitura. Não, deixa eu te dizer. O seu vínculo com o município, o seu vínculo, você é 40 horas? 40 horas. E você tem outro vínculo estatutário com o município de plantão? Não. Não, eu não tenho que ter o seu planeta orçado. O problema é o seguinte. Fazer o seguinte. Mande para mim, essa eliminada. Não, eliminada, deixa eu te dizer. Está com o setor jurídico da prefeitura. Eu já cansei. Eu já entreguei. Você não tem uma copa? Eu já entreguei. Não, não tenho mais nada. Você não tem uma copa desse documento? Não, não. Tem um que eu te entreguei para Carlinhos. A gente senta com o setor jurídico. É só precisar, galera. É só precisar na internet. Olha só, eu sou bem claro. Eu, como proprietário da empresa, vou manter os dois plantões, se você quiser. Terça e sexta. Entendeu? Se você quiser, aqui tem. A questão das 40 horas, você vai receber, para mim é para você receber o correto, as 40 horas, como para mim é para receber, mas você resolva com um município. Ou bota o da liminal, bota o da justiça. Entendeu? Isso aí eu deixo bem claro para você. Estou aqui aberto, sou parceiro dos médicos. Não tenho nenhum problema, graças a Deus. Entendeu? Então, assim, tem outro município também, Montalegre. Entendeu? Tem 60 e tantos municípios no Estado. Então, assim, eu quero que o senhor entenda essa situação. No momento em que a gente se realizou, tem município com prefeito, tem todo mundo, não tem ouvido com ninguém. Quando não é compulsado. Quando é compulsado, a gente não bota nem na folha, permanece a folha. Como tem aqui enfermeiro, tem outros, tem médico, não é? Só tem um condutor, sim, um bom médico. Isso. E a questão do, sabe, já tem outro médico que já está na escala. Eu preciso ver com vocês, sabe? Ver só como monta essa escala, para ver essa situação de quem vai me passar. essa questão dos métodos, se a IEM precisa toda a documentação. Você já tem a documentação dele? Não, não é? Porque, deixa eu te dizer, o que ele falou aqui, a gente precisa, primeiro, sentar com o jurídico da prefeitura, apreciar essa linha, conversar com o procurador. Entendeu? Porque a forma que ele falou é que tem uma liminais inicial, onde permite, certo, que ele fique o vínculo de 40 horas com o plantão. E ele já está, desde 2010, peraí, deixa eu dizer, nessa situação, ou seja, essa situação de plantão, a gente só pode mexer depois de apreciar. Não, mas ele vai continuar nos plantões, ele vai continuar. Mas a questão não é essa, a questão não é essa, vou explicar de novo, você está tirando o meu vínculo da prefeitura e está colocando na empresa, e isso não é legal. Eu estou deixando isso bem claro, eu estou lhe falando, porque eu já procurei toda uma assessoria jurídica do Simmed, me orientei com o Rafael, que é o sindicato, o responsável pelo sindicato, se eu estou jurídico, e ele me orientou, entendeu? Eu não estou falando, eu não sou advogado, eu sou advogado, eu sou advogado. Não, 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 eu sei, tudo bem, sendo o que, no momento que a gente terceiriza, é plantões, plantão nosso, de quem é contratado, plantão de quem é do município, é do município. Isso é, mas tudo bem, mas ele não vai, aqui, se a gente pegar as quarenta horas do município, não, não, mas essas quarenta horas do município, mais o vínculo de plantão dele, ele tem uma liminar judicial que permite o senhor, isso, eu entendi, porque, o senhor precisa entender o seguinte, a forma que nós tomamos conhecimento foi uma, e a forma que nós viemos conversar foi, o senhor continua, como quarenta horas, procura o município, conosco, plantão, o senhor fica terça e sexta, e a gente já deu o método para colocar no sábado, não vai, já que, já que a gente precisa apreciar, então permanece no terça e sexta, até a gente ver essa situação, levar para o jurídico, tudo, a empresa junto com o jurídico, eu acho, eu acho, eu também não sou advogado, mas eu acho que, eu acho, não sei, de duas, uma, ou, que eu acho que é o correto, no momento que terceirizou, como você está dizendo, tem essa liminar que tem um vínculo dos quarenta horas dentro do plantão, mas no momento que você terceiriza, o município, não sei como foi feito o concurso, se era estratégia da família, se era direcionamento para o hospital, então a gente tem que puxar tudo isso, entendeu? Então, assim, eu acho que se não for desse jeito, o profissional que vai ficar fora da folha da empresa, a gente precisa ver a situação para ver como é que ele vai ficar no município, se ele vai ficar no município também, a situação do enfermeiro também, do enfermeiro na justiça, é a mesma situação que eu estou, o enfermeiro está, entendeu? E outra coisa, se realmente tiver diminuição dessa carga horária, eu não tenho interesse em ficar na sexta, eu quero ficar no sábado. Na terça e sábado? Não, eu quero ficar na terça e no sábado. Então, você sai da sexta, fica terça e sábado. Se tiver essa diminuição. De um plantão você prefere? Eu não tenho interesse em diminuir. Certo, certo. Fica terça e sábado. Eu tenho interesse em continuar. Os três, os três. Certo. Mas se vocês optarem por fazer essa diminuição, não sei por qual o critério. Ficar na terça e no sábado. Não sábado. Ter a sexta. Entendeu? Ter sexta. É. Então, o critério da gente, porque assim, a gente tem quase próxima semana que a gente vai mexer. Entendeu? Como eu disse, não tem nenhum amadriamento. Entendeu? Então, assim, como a gente já tem vários médicos, então, assim, como não tem vários médicos, já paciente muda para a quarta, para a quinta, tem alguns médicos disponíveis, que fecham vários covins. Entendeu? Assim, eu estou deixando com você, você tinha três. Se eu fosse outra pessoa, deixava só um. Não. Não, não. Não tivesse isso aqui. Entendeu? Não tivesse aqui. Só um. Ia pegar outros médicos, que é o Tibau do Sul, que é a Pipa, que terminou o convite, o Laje, e permanecer esse médico que já vim há vários tempos, preencher ele. Entendeu? Essa escala. Mas isso aqui é me mandando um apreciável. Eu preciso ver com o jurídico da Prefeitura e a gente levar para o nosso jurídico, para aprender. Inclusive, até, o setor jurídico, como se mete, já acionou a Prefeitura para descumprimento da ordem judicial. Em um mês passado, já deixaram colocar um adicional noturno. Então, a juíza já, porque ele já notificou, o juízo já, que houve um descumprimento da ordem. Mas, esse é um adicional noturno. Esse é um adicional noturno, é onde que? Do concurso. Sim, do seu concurso. Do seu concurso. Eu tenho uma noenda, adicional noturno. Você tem salário base, salário base, salubridade e anúncio e tudo, 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 tudo. Tem outra decisão transitada e julgada. Aqui, eu queria me pagar só em cima do salário base. Pesto, peço de férias. Decisão transitada e julgada. Tudo em cima do bruto. Não, 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 do bruto, não. Não, do bruto. 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 Sabe esse vínculo dele aqui? Esquece esse vínculo. Esse vínculo que incorporou aqui. É tudo aqui. Tudo aqui. É uma decisão, uma decisão judicial. Eu já venho em precatório. Já recebi precatório. Eu vi isso aqui. Isso é uma biga que eu tenho desde 2010. Entendeu? Eu sou um moço cabrano que nem eu enfermeiro. Você sabe que o moço cabrano é um cara dele. Pronto. Então, só porque, o município não tem interesse em fazer o concurso. Não tem interesse. Nunca teve. Fez esse porque foi obrigado pela justiça. Promotor já brigou. Passou um enfermeiro, efetivo e... Pronto. Aí você está desde 2010. Desde 2010. Plantonista no hospital. Mas não é plantonista no hospital. Mas você só tem que... Não, porque o que eu vejo é o seguinte, sabe doutor? Eu tenho que pegar o edital do concurso. A gente só lhe cita isso. O edital do concurso. Então, remaneja. Como é o seu caso? Não. No meu caso não foi esse. Entendeu? No meu caso eu entrei, Eu fui direcionado para o hospital. Então, você vai... Do concurso. Então, você quer... Então, eu sempre prometo com o seu hospital. O que acontece? É, gente. Ah, eu quero que você peça. Aqui, como eu estou falando, já está um 11 anos que eu estou aqui. Não, tranquilo. Não, aqui eu estou aqui para somar. Eu preciso saber. A realidade. A realidade. Se for os 40 anos dentro do hospital com os 14, permanece. Não tem problema nenhum. Só vai mudar só... Talvez um ano de terceirizar. Para fora. Ele não pode sair nem da flor. Nem da flor. Nem vir para preso. É, isso eu estou tentando... A gente precisa só... Entender... É, pegue meu contato. Para ligar meu pessoal. Você não... Fala comigo qualquer coisa. Pode falar. 814DDD. 811. 811. 711. 811. 711. IGO. HI. HIGO. Certo. Tem um zap, né? Tem um zap. Ei. Vamos embora. Então assim... O que tiver dentro da legalidade, que seja bom para você, que dentro da legalidade tem uma empresa, a gente resolve. Perfeito. Viu? Então, no caso... Permanece terça, seja sábado. Perfeito. Manda a gente não decidir isso. Perfeito. Eu vou procurar saber lá direitinho para ver. Para também não entrar no negócio errado. Para não estar na frente com prejudicado. É, isso eu estou orientando. Mas o procurador, ele tem conhecimento de tudo. Toda parte judicial, o procurador, ele tem conhecimento. O procurador, ele tem conhecimento. O procurador, ele sabe. Viu? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tá bom amigo.